Recentemente cometemos a maior traição do futebol espanhol trocando Atlético pelo Real. E aqui nos merengues eliminamos a Inter de Milão na Champions League para enfrentar na próxima fase o Milan. E com uma surpresa, olha aí pessoal, depois de muita gente reclamar daquele meu cabelo lindo fogoso, né? Agora botei um estilo assim normalzão, o que vocês estão achando, velho? E tem uma parada que vocês não estão vendo porque está muito pequena. Depois eu mostro aí com mais detalhes, beleza? Lembrando que a gente está brigando também pelo título da La Liga, estamos em primeiro, um ponto na frente do Atlético. Nosso ex-time, né? Saudades, cara. E aqui eu estou ligado, galera, que tem muita gente jogando fora de posição, beleza? Mas eu quis montar sim, acho que está bacana, está funcionando por enquanto, beleza? E o nosso primeiro jogo aqui nesse episódio... Opa! Camisa 10 para mim, amigo. Me dá 13 aí, né? Beleza. Então mudei a numeração da rapaziada toda, cortou A com a 1, os zagueiros 2, 3 e 4, o Milinkovic Savic com a 5. Aí o Vini Jr. com a 7, a Oar 8, o João Pedro 9, o Madison 10, o Rodrigo 11 e eu com a 13. E o Thaliafico de Juliette com a 6, beleza? Ele merece. Mas como eu ia falando, senhoras e senhores, o primeiro jogo aqui é contra o Celta de Vigo fora de casa. Estão brigando pelo título da La Liga. Bora enfrentar o cara na simulação de botãozinho, tranquilão? Cara, eu entrei aqui porque não aconteceu absolutamente nada no jogo até agora, mano. 80 minutos lamentável. Mas já vai acontecer agora. Vini Jr. estava impedindo, ainda bem que o passo saiu aqui para baixo. Para o Madison. Deixei passar, puxei. Para fazer o meu bate bloqueado, desgrama. Acabou 0x0 mesmo. Não aconteceu nada no jogo, amigo. Aí vocês lembram que a gente está lutando aqui pela classificação aqui para a Copa do Mundo. Eu estou passando sempre voando, mas a Itália vai jogar contra a Bélgica. E vai vencer a Bélgica com dois do poderoso Salcedão. E vai vencer a Eslovênia com um gol meu ali, delícia. Nossa vaga na Copa está praticamente 100% garantida, velho. Mas eu quero muito jogar para demonstrar a novidade para vocês. Vai dar para vir na coletiva de imprensa? Acho que não, mano. Está aparecendo... Eita! Será que assim aparece? Ah, dá para ver um pouquinho, né? Vamos jogar contra o Bilbao, rapaziada. Na La Liga aí, beleza? Antes dos confrontos com o Milan pela Champions. É na casa dos caras. Simbora. O Bilbao que é mó bizarro, mano. Porque é o time do Pogba aqui. E do... Acho que é do Maguire também, né? Eu não posso de jeito nenhum perder esse título para o Atlético de Madrid, velho. Só imagina a zoeira que vai ser comigo nos comentários, né? Depois da traição. Triste. Nem o Vini quer isso aí, não, cara. Bilbao vem com o Silva no gol e eu quero ver os jogadores que eles têm aí, ó. O Sanches, o Vitão, o Leite e o Martim. Cadê o Maguire? Será que perdeu o overall, alguma coisa assim? Não está mais no time. Já está vencedor, Pogba. E Córdoba, Hope e Jones. O que acontece se o Bilbao perdeu o jogo? O que acontece com o vencedor? Vai mudar de nome, por acaso? Bola rolando aí, rapaziada. Vamos lá. Olha o Pogbilsson. O Pogbilsson está fazendo o quê no Bilbao, mano? Vem para o Real, amigo. Nossa, roubado do Cegame, Lincovic, sabe? Que cara grosseiro, malandro. João Pedro. Tabelou comigo. Vai lá, Jonesito. Passou ali o passe. Não saiu legal. Não saiu legal, mas ele segurou, dominou, botou para trás aqui. Para quem passa, ninguém passou. Aí é complicado. Puxei eu mesmo na frente da área. E está nóis. E tomamos, Jones. 1x0. Olha o bolão do Aua. Cheguei para cá, dei um girinho totalmente desnecessário. Toquei no Milinkovic, Savic. Ele guardou comigo. Meti no João Pedro. Vai, finaliza meu garoto. De canhota. Golaço, gol. Do Real Madrid. João Pedro. Eu confiei nesse moleque. Ele não vinha dando muito resultado, né? Mas agora com a camisa nova. E se liga a jogada que o malandro fez. Recebeu de boas, com calma e categoria. Tirou do zagueirão. Olha, se liga. Opa, foi rapidão. E fuzilou de canhota para fazer um a um no placar. Boa, Joãozito. Primeiro gol dele na Liga. Eita, nóis. Para o segundo tempo, eu vou tirar o Vini, rapaziada. Vou meter o Evan Nilsson, que no outro jogo entrou bem e fez gol no último episódio aí. E também vou aproveitar para mostrar a paradinha, então, que eu estava falando. É o seguinte, rapaziada. Se a gente vir aqui em replay. Vim no meu jogador. Muda a câmera. Bota a cara ali, bem levantada, assim. Assim, no carrinho. Vai ficar bom de ver, eu acho. Vocês estão vendo? Ali do lado do meu olho. Ai, meu Deus. Ali, ó. Estão vendo? Está muito pequenininha, mas era para ser duas taças da Champions League, rapaziada. Para representar a taça que eu ganhei com o Atlético e a que eu ganhei com o Bayern. Mas está muito pequenininha. Está muito. Mas se a gente ganhar 3, 4, 5, 6, vai dar a volta no olho. Vai ser da hora. Olha o Evan Nilsson, soltou para mim. Estou na velocidade. O João passou ali no meio. Vencedor. Venceu o duelo aqui. Agora eu venci dele. Toma. Toma essa, vencedor. Quem é vencedor agora? Chega a bola aqui para baixo. Abri lá no camarada. Melinco, ouvinte. Savit, vem aqui para cima. Belezinha. Passa lá, Melinco. Vamos, Melinco. Chegou. Não, mano. Não. Boa. Deu tudo errado e quase deu certo no final. Olha o vencedor entrou na área. Vai fazer o malucão bater o gol. É complicado, amigo. Vem. Evan Nilsson. No ar. Botei na frente. Camaradinha parou. Posso tabular com alguém aqui. No ar. Passa, velho. Ah, tá. Nós. Caramba, mano. Caramba, porra. Ah, Pogba, mano. Olha isso, cara. Ah, Pogba sai fora, irmão. Olha o tirambão que o maluco... Eu tentando marcar ali, ó. Pogba de canhota. Toma. Que isso. Olha, tem essa bola aqui na frente. Botei ali. Entrei na área. O cara quase me deu um rapa. Cheguei aqui. Posso tentar dar uma pedalada. E finalizar aqui mesmo. Quem sabe? Vai. Capricha. Voltou para mim. Fuzila aí. E na mão do goleirão. Vai, Cortoa. Pega essa bola, mano. Pega essa bola que está no fim do jogo. Faz alguma coisa. Chuta o cara. Chuta, Cortoa. Chuta. Boa. Já está com o Bilbao de novo. Complicado, malandro. Vem, vem, vem. Último lance. Vem, último lance. Solta a bola. Último lance, mano. Boa. Estou morto. Estou morto, mas é um x1 contra esse cara aqui, velho. Vem. Vem, malandro. Vem. Puxei. O cara atirou facilmente. Acabou. Tomamos de 3x1 do Bilbao. É complicado. Acho que é mais uma La Liga que eu vou perder, mano. Inacreditável, bicho. Ih, rapá. Olha como é que ficou a liga, cara. O Atlético abriu 4 pontos com esses nossos dois tropeços aí, hein. Próximo jogo é contra o Getafe. O time está ali em frangalhos, beleza? Vou ter que tirar a rapaziada. João Pedro sai para entrar o Evan Nilsson. Eu saio para entrar o Bragança. A War Vaza entra o Pongracite. E no lugar do Rodrigo vai entrar quem, mano? O Gonçalo Guedes. Eu troco ele com... Não, vai ficar aí mesmo. Na zaga que não tem ninguém, vou ter que fazer aquela improvisação com o Guivardio caindo por ali. E o Mendy caindo de zagueiro, beleza? E contra o Getafe em casa, 3x0. Eita, nós. E o complicado é que a gente está com um elenco muito velho. Então o Jacoto A perdeu o overall durante a temporada. O Romagnoli perdeu o overall. O Milinkovic e o Savic ainda não, mas provavelmente em breve, né? Tem vários caras perdendo, na real. Isso aí está meio tenso. Até o Madison, velho. Mas esquece tudo que agora tem jogo de Champions contra o Milan. O primeiro jogo é em casa. Eu vou tentar fazer uma alteração um pouco arriscada, mano. Se liga. O Vini Jr. Eu vou meter ele na ala no lugar do Madison. Beleza? Ele vai ter que voltar para marcar. E ele não sabe marcar. Esse é o problema. Tranquilo? Aí fora ele, aqui no ataque eu vou meter o Evan Nilsson. E no lugar do João Pedro, eu poderia até colocar o Turan, que não vem jogando, mas está sem ritmo de jogo. Então vai o Jovic mesmo. Vai ser uma dupla ali de atacantes que não vinham aí entrando em campo. Milinkovic e Savic saem para entrar quem, né? Vai ter que ser esse Pongracite aqui, galera. Ele é um croata aí. Que talvez seja até o Regém do Modric, quem sabe, né? Vai entrar ali na volância, meio que improvisado, tranquilo? E o restante da zaga aí, certinha, com Romagnoli e o Pamecano Guivardi. Diol Cortoá, aí o Aua, eu, Evan Nilsson, Jovic, Rodrigo e Vini Júnior. Um pouco mais padrão, digamos assim, né? E a gente vai então para cima do Milan em casa no Bernabeu. Vamos! E, cara, traição só vai valer, né? Se eu conseguir ganhar uma Champions aqui com o Real. E, de repente, conseguir a bola de ouro, algo do tipo. Porque, sinceramente, o sentimento é horroroso. O Milan, a gente já enfrentou na final da Champions, beleza? Vencemos os caras aí por 1x0. O Theo Hernandes, lembra bem? Foi aquela final que a gente tinha o Lucas Hernandes do nosso lado. E o Theo Hernandes jogando pelo Milan, né? Os irmãos se enfrentando na final da Champions. E eu não joguei na Itália ainda, né, cara? E é capaz de eu nem jogar. Porque, sinceramente, eu estou aqui no Real Madrid. Só esperando a proposta do sonho chegar. Assim que ela chegar, eu acho que eu vou zarpar, né? Donnarumma! Theo Hernandes, militão e caleiro com aguado. Bellingham, Camavinga, Keita. Everton, Cebolinha, Álvares e o Jonathan David. O maluco tem o aguado na zaga, né, mano? Então, vamos lá, rapaziada. Simbolou. Ah, vale vaga na semifinal da Champions, hein? Seria a nossa terceira temporada consecutiva, velho. Vamos lá. Ih, rapaz. Olha o passe do Keita. Coisa maravilhosa até o Hernandes. Saiu, cortou. Ai, catou muito bem, velho. Oh, estou preocupado, cara. O Milan está jogando muito, velho. Vem o Jonathan David, bolão para o Everton. Cebola! Tira daqui, seus doidos. Ih, rapaz. Um contra-ataque em 30 minutos de Milan dominando. Mesmo a gente jogando em casa, tá? Meio tenso esse time do Real Madrid. Olha o passe horroroso. Olha o Vini na defensiva. Parece um lateral esquerdo. Que isso? Vem, Vini. Boa. Desce lá. Desce lá, Vini. Corre lá, meu filho. Corre, Vini. Vai que vai, garoto. Tenha fé no seu potencial, Vini. Faça isso. Não, amigo. Vamos para frente. Botei no camarada Pongracite. Mandou o lançamento doido e deu certo. Rodrigueira. Dominou. Estou entrando aqui, Rodrigo. Poxa. Cara, o Vini está com aquela instrução que eu dava para o Saúl no Atlético, né? Então, tem que mandar ele fazer o contrário. Chega por trás, amigo. E, né? Deslocamento livre ali. E volta para defender. Na real, está sem as instruções, né? Que bizarro, mano. Olha a bola. Correu no Vini. Boa, Vini. Vou tentar não gastar muito minha energia, que eu já estou com a metade da barrinha já. Lamentável. Passa aqui. Auar. Pode até finalizar. Auar. Chegou. Dominou um pouquinho. Esperou. Vem, Auar. Vem. Botou para mim. Eu queria apertar para eu mesmo chutar. Não para o Jovic, né? Deu tudo errado. É, o time está tenso, amigo. Está tenso. Vou meter o Jovic lá na frente. Vai sair o Evan Wilson para voltar ali o João Pedro, beleza? Nossa, camavinga monstro. Roubou na saída de bola. Vem o Cebola. Botou no David. Golaço impedido, né? Por favor, velho. Aí. Maravilha. Ah, eu vou tomar o amarelo, rapaziada. Eu não sei como é que está a situação do meu cartão. Será que eu estou suspenso no próximo jogo? Eu não acredito que eu tomei esse amarelo, mano. Eu tinha esquecido esse detalhe aí. Foi meio tanso, mas deu aquele nervosismo. Ninguém rouba a bola nunca, tá ligado? Aí tem que ser eu, velho. Voltou no Auar. Calma, filho. Calma. Aqui, soltou bonito. Beleza. Quem é que eu ia buscar lá na ponta? Rodrigueira. Rodrigueira juntou por aqui. Tem dois malucos no mesmo lugar ali. O João Pedro e o camarada Jovet. Vem aqui, João. Vem, João. Cheguei. Tem alguém passando por baixo. Só fazer. Rodrigueira. Perdeu. Não faça isso, Rodrigo. Não, cara. Ó, essa bola abriu lá. Abriu lá no Jovet. Jovet, estou chegando. Essa jogada aqui é mortal, velho. Não vai dar. Quando eu entro na área em velocidade, o cara faz o toque ali para a minha entrada. Eu chego fuzilando. É mortal. Vem. Vem, Vini. Chegou. Botou, tira a zaga. Opa. Bola caiu no Vini. Venha. Posso botar no meio aqui para alguém. João Pedro, só botar. Rodrigo fuzila. Gol. Gol do Real Madrid. Agora eu vi vantagem, cara. Tudo saiu certinho. Sendo aquela vez que eu deixei o Rodrigo na cara do gol para ele fazer. Ele perdeu. Foi de canhota. Dessa vez caiu no pé bom. A jogada começa por ali. Passa por mim. Eu meto no meio para o Jovet. Faz o giro. Botou no Rodrigo. Rodrigo fuzila. E o Real Madrid abre o placar para a sã do Milan. Tem que fazer mais, mano. Porque eu estou preocupado caso eu não possa jogar o próximo jogo, né? Cara, vou tirar o Awar que está bem cansado. E vou botar o Madison aqui no meio mesmo, eu acho, né? E o Guivardiol vai ter que sair para entrar o Mendy. Pongracite. Cara, queria muito fazer mais um. Vamos. Desceu no Rodrigueira. Rodrigueira recuou. Vem o Pamecano. Botou no Pongracite aqui no meio, meu garoto. Solta. 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 Soltou. Meti por ali para o garoto Madison. Madison, eu estou meio morto, velho. Estou meio morto, mas pode tocar. Vem que vem. Vini Jr. Lá na ponta. Rodrigueira. Está contigo, Vini. Ô, Rodrigo. Devolveu no meio. Tira a zaga. Olha, vai acabar um a zero o Maroto, hein? Se eu não puder jogar para a sua partida, a gente está meio que arrombado. Para ser bem sincero, o Juizão pode apitar. Deu de sacanagem. Tranquilo, tranquilo. Uma vitóriazinha aí. Marota. Rodrigo é o nome da emoção. Peguei Marota 8.3 apenas, né? O Rodrigueira 8.1. Estou suspenso não, hein, mano? Estou de boas, estou de boas. Quem não está de boa, o time do Real Madrid tendo que pegar o Alavés agora pela La Liga antes do jogo de volta. Eu vou ter que dar aquela mexida completa no time, né? Vamos, então, de Corto A, Mendy, Romaioli, Guivardial, Emili, Kovic, Savic, Sebaios, Bragança, Merisson, Guedes, Turran e Evanilson. Time B quase completa, a gente ganha por 2x1. Perfeito isso, cara. Olha quem foi o melhor jogador do mês na La Liga. Saudades, né? E aqui na La Liga, o Barcelona vai enfrentar o Atlético, não é isso, velho? Ah, já se enfrentaram, empataram 1x1. Por isso que a gente subiu para segundo, há apenas dois pontos do líder aí. E chegou a hora do jogo de volta. Ah, eu nas animações ali, acho que ficou muito bacana, né, rapaziada? Para quem não está ligado, aparece nas animações o jogador de maior averal do time, tranquilo? Para o jogo de volta contra o Milan, então, a gente está com sérios problemas aqui na zaga, cara. Aqui eu vou solucionar como, né? A gente só tem lateral esquerdo para botar na defesa. Ou eu poderia improvisar o Milinkovic e o Savic. O cara é gigante, não é dos mais rápidos, mas defende bem. É forte, vai ser ele mesmo. E aqui na do Guivardial vai jogar o Mendy, beleza? No meio campo, no lugar do Savic, então, vai entrar o Pongracite, que já jogou ali e foi bem. Só que ele fica com muito negativo aqui, caso ele fique de volante. Então eu metei ele de MC mesmo, beleza? Ao ar eu, o Madison, o Rodrigo e ela na frente. Vou voltar com o Vini, que fez um grande jogo com o Ala pela esquerda, mas volto a jogar no ataque com o João Pedro, beleza? E a pelota rolará, então. Caso a gente esteja em caminho de ganhar a Champions, quem deveria levantar a taça, velho? É, talvez o... o Talhafico de Juliette, né? Correm os rumores de que a galera no vestiário aí gosta muito do Talhafico, né? Ele é um cara do povo, assim, um cara amigo de todo mundo. Um cara que a galera respeita. E aqui também é um confronto do maior vencedor da história da Champions League e o Real Madrid contra o segundo maior, que é o Milan, beleza? Os caras mudaram um pouco, né? Donnarumma, Theo Hernandes, Militão, Calero e Atal agora, não é mais aquele aguado. Bellingham, Camavinga, McNeil, Everton, Álvares e David. Então a bola vai rolar, galera. 1x0 no jogo de ida. Empate aqui no jogo de volta. A gente está nas semifinais mais uma vez. Olha essa bola. Já logo de começo aqui. Passou alguém. Aqui no meio. É o camarada Rodrigueira. Rodrigueira, eu estou passando. Ele deixou no João Pedro, Donnarumma. Vem o McNeil, cruzamento, cortou o ar. Está com o Camavinga, jogando muita bola, né? O Camavinga deve estar com um overall absurdo aí. Chegou, sambou aqui. Vai perder, mano. Vai perder, perdeu. Roubada monstra. Consegui botar agora no João. Estou acelerando com tudo, João. Estou gastando minha energia. Não deixa que seja por atoa isso não, velho. João botou. Passa lá, Joãozinho. Passa lá. Não passou. Aí é complicado. Aí é complicado. Cheguei metendo o Rodrigueira. Eu estou passando aqui, ó. Vem, 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 vem. Botou agora sim o Joãozinho na cara do gol para fazer. Fuzilou o Vini. No Real Madrid. Quando o João não chutou, eu fiquei apavorado, velho. Mas o passo para o Vinícius veio da forma certa. E o Vini não é melhor das finalizações aí, velho. Mas quando a bola está ali dentro da pequena área praticamente, não tem como ele perder. Foi de canhota e tudo. Meu passo foi no João. O João rolou. E o Vini chega na frente do zagueirão para fazer um a zero para o Real Madrid. Boa, garoto. Agora se o Milan fizer dois, a gente passa pelos gols fora de casa ainda assim, né? Olha, o Camavinga recebeu, bateu e fez. Dois a um. Tem que tomar cuidado, hein? Cara, sempre que eu volto para marcar parece que dá ruim, cara. Parece que a zaga, tipo, confia em mim para roubar a bola e se abre toda, né? Camavinga está lá dentro. Olha o ao ar. Soltou por aqui. Vini. Vini. Passei Vini. Passei Vini. Ah, meu parceiro. Não é assim, não, né? Primeiro tempo está tenso, mano. Lá vem os malucos. Vinha de fundo. Cruzamento está livre. Tira o malucão ali. Rodrigo completo. Acabou, Juizão. Acabou, né? Para o segundo tempo, velho, acho que, pô, não sei o que eu faço porque não está muito legal funcionando isso aqui, não, cara. Acho que eu meti o Grimaldo no lugar do Madison e botei ele meio que de... Ah, deixei de meia pela esquerda mesmo. Beleza? Olha o Vini. Essa bola ficou comigo aqui, velho. Cheguei e tentei puxar, Militão. É top. Ih, rapaz, vamos deixar. Vamos deixar. Eu vou fazer o mesmo. Vou fazer o mesmo. Cheguei, pedalei e bati para o gol. Mandei para fora. McNeil entrou na área, fuzilou. Que isso, cara? Que que é isso? Que golaço, mano. Se a gente tomar mais um, engrossa o caldo, hein? Olha a bola do Kamavinga. O camarada chegou, dominou, puxou para dentro e soltou o canhão. Nem pareceu o CPU, velho, sinceramente. Grimaldão caiu na ponta. Vem o cruzamento. Tira a zaga. O Militão por ali. Bola no Rodrigo. Rodrigo devolveu para mim. Soltei. Vem ao ar, estou livre, estou livre. Vem, demora, não demora não, cara. Ah, meu Deus do céu, velho. Olha essa bola no Rodrigo, vem. Vem, meu filho. Quem é que passa aqui na correria? O João. Por trás da zaga, João. Vai que vai. Está com ele. Está com ele, Joãozinho. Devolve. Cruza. Botou para mim. De cabeça. A zaga chega antes. Estou tirando o João Pedro, rapaziada. Botando o Jovic no lugar dele, beleza? Ih, rapaz, deu liga. Vem o Jovic. Já botou para mim. Soltei com o Vini. Bola está comigo. Abri lá no Grimaldão. Estou passando o Grimaldão aqui no meio. A bola não chega. Quero fazer gol, mano. Milinkovic e Savic correndo atrás do Álvares, que é muito mais rápido que ele. O Pamecano também no desespero tentando voltar por ali. Se tomar um gol, agora é GG. Acabou. Cortou. Ah, salva nós. O time inteiro subiu. Olha o contra-ataque do Milan, mano. Olha que coisa perigosa. Para quê? Para quê que eu não sei? Eu ataquei como... Ah, impedimento. Dale. Cara, agora acho que eu vou tirar o Mendy e voltar com o Guivardiol, que está um pouquinho mais cansado, mas é zagueiro pelo menos ali, beleza? E o Auar saiu para entrar o Gonçalo Guedes? Não posso. Ó, últimos lances. É só dar uma enroladinha. Esperei, botei no Pongracite. Faz besteira não, mano. Faz besteira não. Segura essa bola aí. Vem para cá. Auar catou. No meio tem ali o Jovic. Queria fazer o meu golzinho. Será que vem? Jovic. Pode botar para mim. Chega Fuzilão! Desolou. E acabou. Final de jogo, rapaziada. O Real Madrid está nas semifinais da UEFA Champions League depois de empatar com o Milan 2x2 agregado. Só que nos gols fora de casa a gente marcou. Eles não fizeram. Então a gente passa de fase. É o nosso terceiro ano consecutivo nas semifinais da Champions, mano. Não é pouca coisa não, tá? É difícil. Vocês podem ver o quanto que eu passo nas ligas, né? Na La Liga esse ano pode ser que aconteça de novo. Mas na Champions a gente tem conseguido sempre, sempre avançar. Jogo muito equilibrado, cara. Cinco chutes para cada lado. Peguei uma nota 8.6, beleza? O que dizer sobre a fase do Silveira? Tem que começar a meter gol, né? E o United perde 2x1 para o Atlético, então? Olha só o que aconteceu, cara. Semifinal. Real e Barça. E se a gente passar para a final, pode ser que a gente pegue o Atlético de Madrid. É mole? O bagulho é doido demais, cara. Os três gigantes brigando pela La Liga. Os três nas semifinais da Champions. E com isso eu vou ficando por aqui, rapaziada. Espero que vocês tenham curtido esse vídeo. O meu novo visual, minha tatu e pai tal, beleza? E nos vemos no próximo aí. Se você puder deixar um like na saideira, ajuda demais o canal. E nos vemos aí, então, no próximo episódio Jogando Semifinais. Tranquilo? Tamo junto. Um grande abraço. Falou!